Mais um informativo do Brog do Joe, nesta manhã de sábado, dia 26 de maio, em São Pedro do Ivaí. Situação complicada, na sexta-feira, por volta das 11h45, relato do boletim da equipe de polícia militar que foi solicitado na rua Goiás, notificando um fato frustrado. Um senhor aí parece que consertou uma rede de pesca e foi entregar ao proprietário da rede. E gerou uma discussão ali que não queria entregar a rede porque o contratante não tinha pagado o serviço. E o contratante falou que tinha pagado o serviço da rede. Aí parece até o cara que consertou a rede, entrou ali em discussão verbal, não sei se teve agressões físicas também, mas a polícia militar chegou lá, apazigou a situação e orientou as vítimas lá sobre a situação. Essa foi a primeira ocorrência aí do dia ontem em São Pedro do Ivaí. Outra situação frustrada aí que aconteceu também, tomou rumo aí na tarde de sexta-feira, né? Por volta das 13h30, quando a mãe de um jovem chegou ao destacamento da polícia militar para fazer um BO, que seu filho de menor aí estava no colégio Virgílios Feco jogando bola na quadra e deixou seu aparelho Samsung J5 Prime em cima da mureta, né? Quando retornou ao local, havia já desaparecido este aparelho telefônico, né? Mas em ação policial ali, por volta das 23h, né? Na avenida Doutor Cícero de Moraes, a polícia militar em patrulhamento avistou um menor de 15 anos já conhecido no meio policial. As equipes rapidamente aí fez uma abordagem no jovem, foi fazer uma revista e localizou no bolso o aparelho Samsung J5 Prime. A equipe rapidamente aí, né? Já levou este jovem juntamente com o Conselho Tutelar até o destacamento e foi constatado aí pelo número de e-mail do aparelho, da nota fiscal da vítima que tinha sido furtada nesse mesmo dia de manhã e localizou aí o aparelho de telefone do jovem. A equipe aí do Conselho Tutelar e a polícia, né? Se deslocou até Jandaia do Sul para fazer os procedimentos que a Bíblia aí na delegacia da Polícia Civil de Jandaia do Sul dessa situação. Esses menores aí, né? Furtando, né? E não tem lei para punir isso, né? Só vai lá, recebe uma notificação com pai e mãe e a lei ainda protege essa bandidagem aí menor de 18 anos. Isso é uma vergonha para o país, né? Mas temos que aguentar e postar essas notícias ainda para esclarecer, né? Um pouco isso aí. E fica esse plantão do Branco do Joe deste sábado, né? Em São Pedro e Ivaí, levando informação para vocês e pedimos a vocês aí que curtam o nosso canal no YouTube. Você se inscreve e toque aí o aplicativo Sininho para você receber em primeira mão toda a informação que acontece em São Pedro e região. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho